Música Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Landerman XD Tudo bem com vocês aí do outro lado meus amigos, aqui comigo está tudo bem Bom amigos, estamos mais uma vez aqui conectados no mundo online de Red Dead Redemption É esse incrível jogo que saiu agora com beta, agora no finalzinho do mês agora né Mais precisamente depois do dia 25 de novembro, estamos aqui com um beta teste de Red Dead Redemption 2 online E cara, estou usufruindo aqui, estou gostando pra caramba Então a gente vai compartilhar aqui pra vocês algumas experiências Criei meu personagem aqui mais ou menos parecido aqui com meu personagem em vida real Então se você olhar esse boneco aqui vai parecer mais ou menos comigo, com a minha pessoa É claro que não está 100% né, porque o cabelo eu achei que está meio... É... não tem muita opção pra colocar o cabelo Mas eu estou falando aqui, o camarada também está mexendo a boca cara É engraçado mano, demais Então amigos, antes da gente começar eu peço aí a... Eu sempre peço nos meus vídeos né, mas deixa seu like cara, se inscreve aqui no canal E aciona o sininho pra ativar os nossos próximos vídeos Quem sabe o Youtube não resolve aí a... A mostrar pra vocês os nossos próximos trabalhos amigos Então se inscreve, deixa seu like pra compartilhar o vídeo E aciona o sininho pra acompanhar nossos próximos trabalhos, beleza? Aproveita que é tudo de graça ainda no Youtube cara E a gente vai trazer vários conteúdos pra vocês Bom amigos, no vídeo anterior a gente fez a missãozinha aí de... É... de roubar o estábulo Onde a gente conseguiu esse cavalo aqui É um cavalo macho né, deixa eu mostrar aqui pra vocês com maiores detalhes Então tá aí ó, um cavalo machão ó Nesse jogo aqui tem um órgão genital dos cavalos É... é raro isso num jogo viu Então nesse jogo tem, a gente dá pra saber que o cavalo é macho Então a gente roubou esse cavalo na missão anterior Se você quiser conferir lá a primeira gameplay que eu fiz aqui Do Red Dead Redemption Online Então tem essa primeira missãozinha que a gente rouba esse cavalão aqui bonitão É... eu ainda não deixei ele aqui totalmente do jeito que eu quero Porque tá faltando dinheiro aqui no jogo ainda Então a gente tá no começo, então a gente não tem nada de dinheiro Então eu quero deixar essa cauda dele mais curta e branca De acordo as crinas que eu deixei aqui ó Deixei a crina branca pra combinar com a aparência dele né Que eu acho que fica mais da hora Então amigos a gente vai continuar seguindo aqui No jogo online E tem que infelizmente assim como no GTA V A gente tem que fazer essas missãozinhas É... pra gente depois ficar num mundo aberto né Junto aí com as pessoas que vão entrar pra jogar online no mapa Pra gente depois ir pro... pro modo livre Então eu tô aqui com esse tal de... é Krips? Ou Krips? Não sei muito dizer mas eu acho que é Krips E agora ele vai dar mais outra missão aqui pra gente Que eu não sei, não joguei, não assisti nada de... de canais aí relacionado Que é justamente pra não atrapalhar muito aqui na nossa imersão Então eu tô trazendo pra vocês em primeira mão E o Red Dead Redemption Online, o Red Dead Redemption 2 Ele não tá disponível ainda pra muitas pessoas É... a Rockstar foi bem rigorosa aí Ela liberou primeiramente pra quem comprou a versão mais cara do jogo E depois veio... é... liberando a versão online aí Pra... pras pessoas que começaram a jogar primeiro E... e agora que a pessoa adquiriu o game agora recentemente Não sei se já está disponível pra todo mundo Lembrando vocês que essa... esse... é um beta Esse... modo online do Red Dead Redemption 2 É um beta E... logo mais ele vai ficar pronto aí Definitivo aí pra todo mundo Eu fui privilegiado, né Que não demorou até tanto aqui pra liberar pra mim É... no primeiro dia não liberou Mas no segundo já tava liberado Então a gente ainda tá conhecendo muito do universo online Tá falando pra gente visitar aqui os armazéns, os armeiros Assim como no jogo... no jogo história, né No modo história Então tá aqui tá mostrando, ó Que a gente vai... é muito importante essa gameplay aqui pra vocês, amigos Tá mostrando, ó, o que a gente vai poder tá fazendo, ó Tem contra-ataques Tem modo de corridas, como a gente conseguiu ver Aí tem disputa de território, ó Esses são os jogos que a gente vai tá disponível aí pra jogar online E esse vídeo aqui é muito interessante pra vocês Que vocês vão acompanhar, né Quem sabe você compra aí o Red Dead Redemption 2 Pra jogar esses modos, ó Então vai ter assalto em bando Cara, já pensou a gente combinar aí, cara Da gente fazer uma party aqui pra vocês inscritos do canal Pra gente jogar online, cara Vai ser muito da hora Já pensou a gente fazer um assalto em bando aqui com os inscritos É claro que não dá pra jogar com todo mundo Que tem jogos aqui que é dois Tem uns que é quatro personagens Tem um que é até oito Então deixa eu ver se a gente tá conectado aqui no mundo Do Red Dead Redemption 2 Pra ver se tem pessoas conectadas aqui junto comigo Bom, atualmente só está eu aqui Vamos ver se a gente tem algum acesso aqui, ó Índice, vamos ver Missões Ambiente Cara, parece que eu tô sozinho nesse mapa, mano Parece que estou solitário Mas vamos ver, vamos checar aqui se É, estou sozinho aqui, cara Que pena, né Mas eu acho que logo logo entra alguém pra jogar Então a gente pode fazer uma missão aí pra jogar com outros players Bom, é isso que a gente vai fazer, né Vamos procurar uma missãozinha aí Aqui parece que é o nosso acampamento, né Onde que a gente tá instalado Depois vai dar pra gente fazer uns upgrades Vamos abrir aqui como o jogo está falando Pra gente abrir o menu Você poderá fazer compras do catálogo de bolso Quando entrar no modo livre Ah, eu ainda não entrei no modo livre, amigos Então já falou ali que a gente não tá no modo livre Ah, apertando ali na esquerda entra no modo livre Será que entra? Vamos ver jogadores aqui É, só tem eu por enquanto Infelizmente só tem eu Registros Bando Acampamento Estábulos Início rápido Opções online Bate papo para todos Procurar amigos sim Gestos Gestos de andar Então tá tudo certinho aqui Amigos Não sei se vai entrar alguém aqui Pra jogar online com a gente Não sei como coloca aqui Pra gente procurar missões Quero fazer umas missãozinhas Pra gente ganhar dinheiro Aqui temos a minha bolsa Bom, vamos procurar alguma coisa aqui Pra gente fazer Vamos ver Aqui tem uma missãozinha Vamos ver o que é isso aqui Pessoa desconhecida Série de conflitos Ah, tem as missões aqui no mapa Que dá pra gente fazer Que legal Série de conflito grande Eu queria fazer um assalto, mano Pessoa desconhecida Aqui a cidade de Amadilho Temos também missões aqui Pra gente fazer com os NPCs Que é muito interessante Opa Telefone tocando aqui Ah, mano Eu queria fazer uma missão aqui Pra estilo roubo Alguma coisa Mas vamos aqui Pra série de conflitos, né Vamos aqui Pra essa série de conflitos Aqui que tá próximo Vamos ver O que a gente encontra lá Será que a gente vai conseguir Jogar Com outras Contra outros caras Cara, eu vou falar Pra vocês O gráfico do Red Dead Redemption Online Tá muito bonito Apesar de ser um gráfico Renderizado Pra jogo online A gente percebe Que tem uma queda Gráfica, né Mas não chega a ser Tão Tão chata assim não A gente observa assim Que teve uma queda Nos gráficos Mas, cara De boa Pra ser um jogo online Cara, tá bonito demais Cara, tem muito detalhe A gente observa aqui Que a gente tá na região Do deserto, ó E temos aí Poeira passando aqui Entre Entre as partes do deserto Os gráficos também Da vegetação Do horizonte Tá muito bonito, amigos Cara, só de saber Que você tá conectado online Cara, que você pode Interagir com outras pessoas Uma coisa que eu acho Que eu vou compartilhar Com vocês Que eu acho assim Tremendo E até chega a ser um absurdo Cara, é o tamanho do mapa Cara, olha isso, mano Isso é louco O bagulho é gigantesco, mano Então pra você encontrar Geralmente Por salas Vai ser conectado Acho que 32 players, né Acho que não mais que isso E, cara 32 pessoas Nesse mapão aqui, cara É muito grande Olha Parece que carregou aqui Algumas informações, cara Olha Tem pessoas aqui Olha Tem pessoas conectadas, cara Então vamos ver Se a gente consegue Encontrar esse cara aqui, mano Olha Tô vendo o cara Se mexendo aqui, mano Então já são players Jogando, ó Atualizou agora pra mim Pode ver que eu entrei Um certo tempo aqui Agora que atualizou, né Vamos ver se a gente Acha alguém aqui, cara Nesse mundo Vasto Do Red Dead Redemption 2 Deixa eu ver Qual que tá o mais próximo Aqui pra gente ver Se a gente encontrar Esse peão aqui, mano Vamos lá Lembrando que o jogo Não pausa, né Porque o jogo tá online, cara Então, ó Você pausa Mas o personagem Continua se movimentando Vamos lá Atrás daquele cara Lá pra ver Se a gente consegue Ter alguma interação Tem um cara Bem aqui, ó Vamos ver Olha que legal, cara Então o mundo Tá cheio de pessoas Conectadas Ixi, o cara acabou Só foi eu chegar perto O cara sumiu Acho que ele ficou com medo De eu matar ele, mano Vamos ver aqui, ó Tem outro aqui Se mexendo na minha direção Será que ele vai Querer me matar, mano? Só que fato Acho que se ele me matar Vem uma recompensa, né? Ih, ele tá atirando em mim, pessoal Filha da mãe Tá atirando em mim Olha só ali, galera Acabei de ver o safado ali, ó É, foi atirar em mim Se lascou, mano Se lascou Agora, acredito eu Que vai ficar uma recompensa Na minha cabeça E a gente está no modo livre, cara Ele vai vir pra cima de mim Mas vocês viram, né? Ele começou essa história aí, ó E agora eu acho que Eu vou ficar marcado no mapa, mano Deixa eu descer aqui Tomara que o cavalo não morra Ixi, acabei sendo morto, ó Alguém Olha, ó O cara que me matou Foi isso aí, ó Morto por Phantom Vive 12 Vou atrás agora, mano Não esquenta a cabeça não, velho Nós vamos atrás Bom, então o Phantom Vive me matou Então, beleza Vamos procurar o safado aqui No mapa Ó Tá bem aqui, pessoal Ixi, fui morto de novo, cara É isso aí, mano É Red Dead Online Os caras já estão no mundo aí, mano Então Eu não estou muito acostumado ainda Com a jogabilidade online Eu vou morrer muito ainda, cara Mas ele vai vir de novo, cara Vamos ver de onde que ele veio Eu não tinha nem visto De onde que ele Tinha caminhado pra cá Vamos esperar ele chegar aqui, ó Olha, ele está vindo novamente, ó Esse aqui foi o cara Que eu matei E esse aqui é o tal do Phantom Vive, ó Que ele está só matar Ah, agora ele foi morto, ó Agora ele se lascou O Big Broster aqui Me vingou Tem um camarada vindo aqui Na minha direção, mano Ó Agora ele respawnou aqui novamente, ó Vou marcar ele, mano Vou marcar ele E vamos pra cima Pra descontar isso aí, né Deixa ele vir Deixa ele vir Parece que ele está vindo, galera Ficar escondidinho aqui, ó Colocar essa carabina aqui Porque ela Pra longe Ela é a melhor opção, né Vamos ver se ele está vindo Ixi, mano Eles estão disputando lá embaixo Então melhor eu descer Descer por aqui E tentar achá-los Ixi, mano Eu vou ter que cruzar essa parte aqui Pra encontrar os caras, mano Se desse pra mim ver daqui de cima Ia ser lindo, hein, mano Nossa Tem um ali que está com a estrela enorme, mano Ali É, amigos Caímos aqui Então, né Felizmente é assim mesmo Agora eu vou cortar o vídeo aqui Pra não ficar tão longo, né Bom, amigos Voltamos aqui no mundo Do Red Dead Redemption 2 Online E Caímos aqui do game Onde que a gente Eu ia tentar matar um cavalo do cara ali Foi bem na hora eu caí Ia tentar acertar ele de longe Então a gente está bem no comecinho do jogo, amigos Mas a gente quer trazer várias gameplays aqui pra vocês Quero upar meu personagem Quero adquirir bastante dinheiro aí Que é pra gente comprar novas armas Vamos ver se a gente consegue achar aqueles caras safados Que tentaram me matar no começo Deixa eu ver Tem um deles aqui, ó É, esse aqui Ele está vindo aqui pra cima de mim, cara Mas ele acabou ficando neutro aqui Sumiu O legal é isso, cara Você jogar no modo livre, cara Que você pode ir atrás dos caras, mano Os caras te matam Você mata os caras E fica tipo uma recompensa na cabeça deles É até um tal de De... Dejahat Dejahat Mil Eu vou atrás dele Vamos ver se ele vai tentar me matar Se ele me matar Infelizmente a gente nasce aí novamente E vai pra cima dele Ele está por aqui, ó Deixa eu chamar meu cavalinho Não sei se meu cavalinho vai vir Na verdade eu não sei nem onde que está o bichinho Bom, eu vou desarmado, né Que é pro... O cara ver que eu não quero confusão Tô com a arma baixada Também não vou com o meu cavalo Que eu não sei se o cavalo morre no online Vamos ver aqui, ó Bom, Dejahat está chegando próximo, cara Eu não sei se ele está por aqui Mas eu não quero confusão Eu não quero matar Se ele matar, cara Eu depois na próxima Eu vou nascer novamente E vou atrás dele Ele está por aqui Aê Aê, irmão Beleza? Bom, não sei se ele me escuta Mas a gente está de boa aqui, mano Olha, encontrei um player passivo no online, ó De boa Está com a arma e punha ali Mas eu acho que ele não vai querer me matar, não, né, mano Não é possível Se me matar, está ligado, né Oxi, não vai montar Mirar não, caraca Não faz isso, não Vou fazer um gesto aqui pra ele, ó Vamos acionar pra ele Isso aí Isso aí De boa Até que Fiat chama um player aqui Paz e amor, né Aê Não quero confusão Então é isso aí, amigos Eu vou encerrando essa gameplay aqui do modo online Talvez se esse cara aqui for brasileiro A gente pode adicionar ele aqui na PSN Tomara que ele não vai fugir Vai tentar me matar agora, né Porque se ele for fazer isso é muita safadeza da parte dele, né Mas aí, ó Um player honesto Cara idôneo aí, ó Cidadão de bem O cara não tentou nem me atacar, mano E olha que eu não estou no modo privado, hein Então a gente só se trocou Um... Acenei pra ele e acenou pra mim E já era O cara tomou o rumo dele E é isso aí, amigos O mundo de Red Dead Redemption aqui online Tá incrível, cara Tem muita coisa, mano Bom, amigos Eu vou ficando por aqui É sábado Agora eu vou trazer mais gameplays pra vocês Eu vou tentar fazer missões Pra gente conseguir dinheiro aqui, ó Pra gente comprar armamentos Uma roupa nova Que essa aqui tá bem surrada Então é isso aí, amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é bom pra vocês saberem Novidades do jogo, né Do Red Dead Redemption Online E se realmente vale a pena jogar Eu tô deslumbrado, cara Isso aqui, vixe Vai ocupar várias e várias horas aí De jogo... De gameplays minha E já ocupava no modo história Que eu ainda não zerei Tem muita coisa pra mim fazer no modo história ainda Na campanha E agora saiu esse online aqui, cara Que vai ocupar muito mais horas aqui pra gente Porque é divertido, cara É divertido Você vai comprando equipamentos Vai conhecendo novos players Vai pegando amizades aí E é isso aí, amigos Eu vou ficando por aqui Eu falo demais Um abração a todos do fundo do coração Vocês são inscritos E ao mesmo tempo são amigos Porque a gente tem humildade A gente tá sempre junto Vou ficando por aqui É... Não se esquece de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho E deixar seu like pra compartilhar nossos vídeos, viu? Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais Bom, compartilha nas redes sociais aí, amigos Também que ajuda muito, viu? No WhatsApp, Facebook Aí o nosso amigo, ó Ah, eu acho que eu vou andar um pouquinho com ele, cara Vou andar com ele aqui Porém não vou apontar arma nenhuma pra ele, ó Pra ele ver que eu virei amigo dele mesmo Futuramente a gente pode fazer até parcerias aí Pra limpar essa cidade desses game players Aí que gosta de sair matando os outros aqui no online Então, ó Já fechei um grupo aqui com o maluco, ó Depois eu vou chamar ele pra gente fechar um... Esse ideia de jarrete aí Depois se quiser também, sei lá Se for assistir o vídeo aí, ó Fechamos já uma amizade monstra aqui, ó No primeiro contato que a gente teve no game Aqui do Red Dead Redemption Online, né? Tivemos contatos aqui com... Com players Bom, amigos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Sábado eu vou fazer vídeo aqui pra vocês Especial de Red Dead Redemption Online Red Dead Redemption 2 Online Também eu esqueci de avisar vocês sobre o sorteio Se você estiver assistindo esse vídeo Tem sorteio de Red Dead Redemption 2 Online aqui Ou... Online não Do jogo do Red Dead Redemption 2 Ou se você não quiser o jogo Você pode optar aí por 200 reais Fica a critério de vocês, beleza? Tem um vídeo Eu vou deixar depois anexado aí nos comentários Com maiores esclarecimentos E como vocês vão fazer pra concorrer Ok? Olha, tá cheio de cavalos ali, mano Então o modo online vai dar pra gente capturar cavalos Enfim Caçar Olha, tem um cavalo preto muito bonito ali, cara Vou tentar laçar ele, cara Olha, mano Lacei o cavalo preto, mano Vamos tentar domar? Pra domar é treta, cara Tem que acalmar o bichinho Vamos acalmar ele Até a gente montar pra tentar domar, cara Olha, ele é muito bonito esse cavalo, mano Ah, vou subir, vou subir Aí, agora é só tentar domar Tá aí, amigos Domamos um cavalo, mano No modo online, olha É um cavalo muito bonito, cara É isso aí, amigos Se quiser acompanhar nossos vídeos aí E depois ver o que a gente vai fazer com esse cavalão aqui bonito, cara Se inscreve no canal Se inscreve no canal Olha só que cavalo bonito, mano Eu gostei desse detalhe branco e preto aqui no rosto dele, mano Olha Eu vi o cavalo, me interessei Acabei domando aqui, mano Pra domar o cavalo Depois, se vocês quiserem, eu explico pra vocês Então tem o Zé Trovão aqui, ó Que já tá bem sujo, por sinal E agora temos um aqui, cara Depois vocês deixem aí no comentário Qual o nome que vocês achem Que a gente deve deixar pra esse cavalo, cara Ele é muito bonito, tá Depois deixa aí nos comentários O nome que a gente vai dar pra esse cavalo aqui Então até o próximo jogo Até a próxima gameplay, amigos Vou ficando por aqui Um abração a todos Landon Man XB Landon Man XB